Olha, a gente recebeu imagens de um flagrante de uma agressão a uma mulher em Teotônio Vilela. As imagens são fortes, viu? O repórter Alan Garcia tem pra gente informações. Vamos acompanhar com ele aqui na tela, exatamente sobre essa agressão. Alan, esse fato aconteceu esse final de semana, é isso? Isso, Edson. Nesse final de semana, lá em Teotônio Vilela. São imagens fortes, né? De uma mulher sendo agredida. Vai rodar aí as imagens. A mulher tá no chão, o homem está em pé, são chutes, muito murro também, né? Muito pontapé de uma mulher. E o impressionante que chama a atenção disso é que tem pessoas lá perto, homens passando, outras mulheres também, e ninguém, até um certo momento, impede que aquela agressão continue. Aí, quando a agressão chega no meio da ruma, no meio da ruma, uma mulher chega e tenta separar, né? Tenta tirar o homem que está agredindo esta mulher. Rapidamente também, logo depois, chegam outros homens e imobilizam o agressor, né? Levam ele até o chão e aí sim chegam outras pessoas e tentam ajudar a acalmar essa situação. De acordo com a polícia, o homem não foi identificado porque a mulher ainda não prestou queixa contra ele. Por isso, não pode fazer nada. A guarda municipal de Teotônio Vilela até deteu este suspeito, este agressor. Levou até a polícia. Mas como não houve a queixa da mulher agredida, a polícia teve que soltar este agressor. Então, fica aí o recado para qualquer pessoa que é agredida, principalmente as mulheres, já que, infelizmente, a gente tem visto tantas agressões contra as mulheres. Tem que denunciar o agressor, né? Tem que denunciar porque só assim a polícia vai poder prendê-lo e a justiça poderá ser feita. Se a mulher não fala nada, se sofre calada, o suspeito continua solto, agredindo ela e agredindo tantas outras sempre que ele quiser. Então, tem que denunciar, né, Edson? É lamentável a gente ter imagens assim ainda. É verdade, Alain. E como você falou, muitas dessas mulheres ficam reféns de um relacionamento abusivo e têm medo até mesmo de denunciar. Ou seja, elas sofreram apanhar, no caso dessa mulher aí, ela apanhou na rua. E como você relatou, impressionante como as pessoas só observam. Não, né? Precisou uma mulher tentar apartar. E foi ela que conseguiu tirar o homem, parar da agressão, parar a agressão daquela outra mulher. Olha, você veja que foi ela que chegou perto do homem, fazendo com que ele parasse. Porque vários homens estavam acompanhando ali, que até tinham força física para parar com aquela briga ali, impedir. Podia ter acabado em morte, inclusive. E aí, essa mulher que foi agredida, ela precisa, como você falou, fazer a denúncia, fazer o boletim de ocorrência, ir na delegacia. Porque senão, vai ficar assim e ela pode ser agredida novamente pelo mesmo agressor. Infelizmente, muitas dessas mulheres não têm a coragem necessária para ir, não tem uma rede de apoio. A gente sabe que tem várias formas desse apoio. O poder público tem várias formas, instituições, ONGs também fazem esse apoio. Mas, às vezes, em uma cidade pequena do interior, esse apoio não fica tão fácil e não é tão entendido. Mas é preciso que essa mulher procure os seus direitos, né, Alain? É, tem que denunciar. E o poder público tem que chegar junto para protegê-la. Porque a gente sabe que não é fácil fazer essa denúncia. Tem o risco de sofrer mais agressões. Mas é com a denúncia de que existe a esperança daquele agressor não chegar mais junto daquela mulher. Então, tem que denunciar. E aí a gente vem nesse caso específico. Se ela sofreu essa agressão no meio da rua, com outras pessoas olhando, né, são espectadores. Se ela sofreu essas agressões assim na rua, você imagina dentro de casa. Se é que ela não já foi agredida dentro de casa. Se o homem, com tantos outros que poderiam impedir tudo isso, ele agrediu, imagine dentro de casa, né, onde ele se sente mais seguro e confortável para fazer isso. Então, tem que denunciar. É a melhor ferramenta. E a partir daí, a polícia e o poder público vão agir para proteger essa mulher e colocar esse agressor na cadeia. É assim que tem que funcionar, né. Vamos torcer para que essa mulher se identifique, porque a polícia ainda não identificou essa mulher. Vamos torcer para que ela vá até uma delegacia e faça denúncia. Para que a polícia vá atrás novamente deste agressor e aí sim possa prendê-lo e mantê-lo atrás das grades. É assim que tem que funcionar. Edson. Edson.